Olá, eu sou Melissa Lorange e hoje vocês vão descobrir por que eu não gravo durante o dia Porque no subúrbio durante o dia tem muito barulho, então vai ficar vários ruídos de fundo aí nesse vídeo Hoje o vídeo é um pouco diferente, que eu vou falar de mim E aí vai ser mais um pouco pessoal que os demais Mas eu vou partir dessa minha experiência para falar sobre algo de interesse público Não é uma ladainha minha Essa semana foi muito difícil produzir para este canal Você não tem ideia de como foi complicado Aparentemente eu estou cada vez piorando mais com a minha maquiagem Os problemas estão se triplicando E o tempo que eu tenho disponível para organizar as coisas no canal do jeito que eu quero Não está sendo suficiente E aí eu fui para onde? Para o Facebook e meio que achar que é a coisa que eu faço O que eu faço da vida? Eu vou no Facebook e reclamo dela E aí eu fiz um post falando, tipo, ai que saco, eu não aguento mais ser uma produtora do YouTube pobre E flopada, eu não tenho condições mais, está me irritando para jogar isso tudo para o alto Porque faz ser um momento de desespero, sabe? Aquele momento que você pega e fala Meu Deus, eu quero jogar tudo para o alto, o canal tomou uma revoltada, então foi esse momento Que eu joguei lá no Facebook E aí as pessoas foram lá muito preocupadas, fofas elas Beijo para todos vocês Dendo, não, não desiste, que isso, não joga para o alto Seus vídeos são importantes para mim, porque eu gosto de receber mensagem As pessoas não me sentem chamada Dentre as mensagens que eu recebi, tinham algumas que eram do tipo Faz o que te faz se sentir melhor E segue o que faz você estar confortável Eu não quero dizer que essas mensagens são melhores do que as outras do tipo Não desiste Eu não estou fazendo desdém das pessoas que pediram para eu não desistir Mas essas mensagens me fizeram pensar em como é estranho receber apoio para desistir E como não deveria ser estranho receber apoio para desistir Porque, né, às vezes a gente precisa desistir das coisas E precisa deixar as coisas ali e ir embora E agora esse vídeo está parecendo um vídeo da Jojo Out, mas tudo bem Porque numa sociedade extremamente competitiva, capitalista e meritocrática É comum o discurso Não desiste, por favor Vamos lá, no final isso vai valer a pena Se esforce, um dia você vai ter mais inscritos Ou estuda bastante, que aí você passa nesse concurso Ou, ai, faz essa dietinha que você vai ter um corpo melhor Enfim, todas essas questões de tipo Não desiste, não sucumbe E se esforça, porque no final, no futuro, daqui para frente Você vai se sentir melhor Faz parte dessa nossa sociedade extremamente meritocrática E bastante competitiva O que acontece é que essa sociedade meritocrática, competitiva e tal Ela faz com que os desejos para que a gente não desista Sejam mais constantes do que aqueles que dizem para a gente desistir E às vezes, como eu falei, a gente precisa mesmo desistir Não é o caso Eu não vou desistir, tá? O que pode acontecer com esse canal, no máximo É que vamos ter menos que dois vídeos semanais todas as semanas Eu tenho mantido dois vídeos por semana E agora, talvez, a gente tenha um vídeo por semana quando tiver Porque eu estou cansada Mas não vou desistir O que eu vou fazer é realmente tentar priorizar outras coisas na minha vida Tipo, ver essa CoraCardCaptor em vez de estar aqui nessa segunda-feira no meu dia livre Gravando vídeo Para jogar na própria segunda-feira na internet Porque esse discurso que a gente tem De dizer que no futuro as coisas vão valer a pena E tudo aquilo que você está fazendo hoje vai ser pago no futuro É uma mentira É uma das coisas que eu, por exemplo, não falo para os meus alunos Olha, estuda bastante, você vai ter um futuro melhor Eu sei lá Se as condições de vida no futuro vão ser aptas para quem estudou Para quem não estudou, porque, né, a gente vive no mundo Um monte de esquisito que as coisas podem mudar a qualquer momento Essa ideia de que a gente tem que sacrificar um ano da nossa juventude Para entrar na faculdade Porque a faculdade é maravilhosa, esse esforço vai se pagar Ou, ah, você tem que sacrificar o seu tempo para fazer tal coisa Esse sacrifício é um imposto pela sociedade Não são nós, a gente não escolheu, né E o correto, o ideal, por exemplo, é que todo mundo tivesse igual acesso à faculdade O vestibular, por exemplo, não faz o menor sentido Mas esse é tema para outro vídeo A minha questão aqui é Antes da gente dizer para as pessoas se esforçarem demais para alcançar alguma coisa A gente pergunta para ela o que vai acontecer se ela desistir A gente pergunta para ela o que ela acha que é melhor Tentar outra coisa e desistir dessa ou insistir nessa coisa Porque eu não estou dizendo que dizer para as pessoas desistirem é correto O que eu estou sugerindo é que a gente repense quais são as prioridades que a gente quer incentivar as pessoas E quando a gente desiste de algo é porque nós não queremos o suficiente Ou porque nós não nos esforçamos o suficiente Ou porque nós temos a mente fraca Não é isso, mas é para a gente pensar que esse é mais um mecanismo Dessa sociedade que a gente tem que não é justa com todo mundo E que não trata as pessoas que são lidas socialmente como fracas Com o devido respeito Porque se você desiste você é fraco Se você é fraco você merece ser passado por cima E que a nossa saúde mental está sempre em jogo Nossa saúde mental está o tempo inteiro sendo bombardeada por mensagens Do tipo, consiga as coisas, seja melhor, seja um campeão Como essa questão da gente não permitir que as pessoas desistam É mais uma camada nesse grande pavê da insanidade Olha que metáfora linda porque eu estou com a fome do diabo Então gente, sobre mim e este canal Estaremos ainda produzindo conteúdo Vamos seguir aqui nessa luta mesmo Porque é importante para mim também As pessoas falam, é muito importante para mim Também é importante para mim Eu faço bastante coisa, me esforço para que isso funcione E porque eu estou muito revoltado É porque eu não consigo entregar um padrão de qualidade Que eu acho que eu tenho que estar entregando nessa altura do campeonato É uma questão eu comigo mesmo, entendeu? Não tem nada a ver com vocês, vocês são os amores Beijo todos os 200 aí que assistem os vídeos 150, sei lá quantos são, 30 Agora vocês são ótimos Não é questão com vocês Não é porque vocês não me divulgam o suficiente Eu estou flopada Não é esta questão É uma questão da minha própria cobrança Que eu acho que as coisas tem que estar melhor E elas não estão E isso me deixa frustrada E eu tenho que ter o direito de estar frustrada Eu acho que me reservam Esse direito de estar frustrada De estar muito perto da vida Eu me reservo esse direito Então assim, esse vídeo ficou com bom argumento? Não, não ficou Também não é um dos melhores vídeos Com a melhor qualidade argumentativa Mas espero que vocês venham aqui embaixo nos comentários Me ajudem a construir isso melhor E que vocês, por exemplo, relatem Quando vocês tentaram desistir de alguma coisa E ninguém deixou E depois vocês descobriram Que a desistência era fazer vocês ficarem mais felizes E insistir naquilo que te fez mal Isso se aplica em diversos aspectos da nossa vida Na nossa vida amorosa Na nossa vida profissional Na nossa vida pessoal Na nossa vida familiar, tá? Às vezes, gente, tem que deixar pra lá E fazer outra coisa E se as pessoas te cobrarem Por que você desistiu daquilo Você vira e fala Toma conta da sua vida Toma conta da sua vida Tá bom? Era só isso que eu tinha pra dizer Muito obrigada E até o próximo vídeo Que vai ser quando? Não sei Mas vai ser em algum momento aí Você ativa o sininho, tá? Pra descobrir quando é que vai ser Porque agora tudo é um mistério nessa nossa vida Ok? Ok Eu vou sair por ali Muito obrigada Então tem meia hora Que eu tô gravando esse vídeo E fazendo vários silêncios Porque, né? Tem barulho do trem Que passa aqui perto Não sei o quê Tem um cachorro latindo Aproximadamente 20 minutos Sem parar E aí eu fico perguntando a você Que é dom de cachorro E tem um animal Que fica 20 minutos latindo E esse animal está em sofrimento Por favor Contrate um adestrador pro seu cachorro Tá? Ou faça de todo possível Pra quem não sofra De cendamento de separação Porque esse cachorro está latindo 20 minutos Ele late todos os dias Sei lá Hora e seguidas E eu ainda não identifiquei De onde vem esse latindo Pra denunciar essa pessoa Que a pessoa que tem um animal Que fica horas por dia latindo Essa pessoa Ela não gosta do bicho Não é possível Que não é possível Que a pessoa ache normal E aceitar pro bicho latir Por horas seguidas Todos os dias E ela acha que isso é cuidar de bicho Não pode ser um negócio desse Não pode ser um negócio do bicho Não pode ser um negócio do bicho